A minha saudação a você na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por você me acompanhar nesta oração e unir a sua fé com a minha. E eu quero, nesse momento, encorajar e estimular você a depositar toda a sua fé, toda a sua esperança, confiança de que Deus vai agir em seu favor. Deus vai operar milagres na sua vida. Deus vai fazer o impossível acontecer, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso. Mas, acima de tudo, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer a você, independente do que aconteça, é bom que você saiba, que você tenha certeza disso. Deus te ama. Te ama de uma forma que nós não conseguimos entender. Te ama de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que Ele pudesse pagar no meu e no teu lugar uma dívida que ao ser humano era impagável. Jesus morreu na cruz para pagar a nossa dívida do pecado e para nos conduzir a vida eterna, a salvação eterna. E aqui está uma das maiores demonstrações de amor de Deus por você. Eu sei que nesse momento há muitas pessoas agora entrando nessa corrente de oração, apresentando os seus pedidos, e eu quero estimular você que apresente mesmo. Diga o que é que você quer receber de Deus. Deus, escreva aqui nos nossos comentários. Enquanto você vai escrever, já aperta aí o like, o joinha. Assim você nos ajuda a expandir cada vez mais o canal e alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Eu quero agora me colocar diante de Deus e quero convidar você para juntos formarmos uma poderosa corrente de fé, de oração. Vamos orar? Deus maravilhoso, de graça, bondade, infinita misericórdia, eu me alegro em saber que a tua misericórdia já está se renovando sobre cada vida, sobre cada pessoa que está agora em oração. Eu me alegro em saber que o Senhor ouve a nossa oração. Eu me alegro em saber que tu és um Deus bom, poderoso, gracioso, maravilhoso e que é também um Deus perdoador. Porque eu sei que há pessoas que me acompanham agora que sentem-se acusadas, algumas até oprimidas, perturbadas, pelo peso do pecado, pela acusação do acusador de nossas almas. E eu quero pedir, meu Deus, conhecendo cada vez mais a tua palavra, observando que tu és um Deus de graça, de poder e de misericórdia, observando que tu és um Deus que não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento, eu apresento essas vidas que se sentem oprimidas, acusadas. Que o Senhor possa liberar perdão sobre essas vidas, meu Deus, e que elas possam acolher esse perdão, que elas possam sentir a tua presença. Pai querido, eu apresento também as muitas causas que estão sendo anotadas aqui nos comentários. Há mães pedindo pelos seus filhos, pais pedindo pelos seus filhos, pessoas precisando de libertação. Há pessoas oprimidas, há pessoas que não estão conseguindo encontrar tranquilidade. E em tudo que elas colocam a mão parece que dá errado, meu Deus. Pai querido, libera para essas pessoas uma bênção que possa libertá-las de todas as amarras. Pessoas que foram vítimas de trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, de inveja. Que essas pessoas possam agora sentir-se livres. Porque eu sei que a palavra do Senhor liberta. A palavra dele nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a grande verdade é que Cristo se manifestou entre nós. Um Deus se fez carne e habitou entre nós. E ele veio para o que era seu e o seu não recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. E a essas pessoas o nosso Deus liberta. Nenhuma opressão tem o direito de ficar sobre você. Nenhuma maldição. Então, receba a libertação agora por meio de Cristo Jesus que morreu por nós na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Receba sobre você essa palavra que te liberta de todas as amarras, de toda a opressão, de toda a maldição, de todo o trabalho, de toda a inveja. seja livre em nome de Jesus. Meu Deus, eu agora apresento diante de Ti as muitas pessoas que estão sofrendo enfermidades, seja no físico ou na alma. Pessoas que vivem uma vida, Pai querido, de dor. Algumas com um desconforto tremendo, não conseguem nem descansar a noite. Passam noites às vezes com dores. pessoas com problemas na coluna, não conseguem descansar. Pessoas com insônia, não conseguem pegar no sono. Pessoas com enfermidades, Pai querido, nos mais diferentes lugares em seu corpo. Eu sei que tudo te é possível, meu Deus. Eu sei que o Senhor usa médicos, remédios, terapeutas, mas o Senhor também age no sobrenatural. Jesus nos mostrou isso. Jesus, por onde passou a todos Ele curou. Então, meu Deus, eu peço cura para essas pessoas. Uma cura divina para que essas pessoas possam ter a sua fé aumentada, para que elas possam glorificar, contar aquilo que o Senhor fez na vida delas. Meu Deus, em nome de Jesus, libera cura sobre essas pessoas. que elas possam já sentir-se bem, sentir, Pai querido, no seu corpo, no seu físico, uma sensação de bem-estar. Que elas já possam sentir que o Senhor operou o milagre e que elas possam testemunhar esse milagre. Que aonde elas passaram, ó Deus, elas possam dizer, Jesus me curou, eu fui curada milagrosamente. Pai querido, libera cura sobre essas pessoas. Libera cura sobre as pessoas que estão sendo mencionadas nos comentários aqui, há muitas pessoas, Pai querido, há muitos nomes, eu tenho observado muitas pessoas precisando de cura, Pai querido, visita os leitos dos hospitais, das UTIs, das casas, aonde houver uma pessoa enferma, Pai querido, que o seu bálsamo curador possa descer sobre elas. Pai querido, eu quero pedir também a cura profunda das crises da alma, das enfermidades que atormentam o intelecto, o psicológico, a mente, Pai querido, há muitas pessoas que não conseguem descansar, pessoas oprimidas na sua alma, algumas foram feridas, maltratadas, estão com a alma machucada, meu Deus, em nome de Jesus, venha para curar essas pessoas agora, cura, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu também peço cura para aqueles que foram desenganados pela medicina, eu sei que nada te é impossível, por isso, eu apresento essas pessoas, ó Deus, apresento essas pessoas pedindo a cura delas, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, honrado, dignificado, aonde elas estiverem, Pai querido, elas possam testemunhar quão grande milagre o Senhor operou na vida delas. meu Deus, eu apresento também as muitas pessoas que estão com problemas financeiros, enfrentando terríveis crises financeiras, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão desempregadas e precisam urgentemente de um recurso financeiro, eu sei que tu podes fazer milagres nesta área, o Senhor já fez tantos na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu conheço, o Senhor enviou provisões, ó Deus, envia na vida dessas pessoas, agora eu te peço, em nome de Jesus, que elas possam ser surpreendidas com uma provisão do céu, levanta pessoas, ó Deus, com um coração sensível, que saiba ouvir a voz do teu espírito e que possa ir de encontro ao necessitado, meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada uma dessas pessoas, ó Deus, algumas estão sendo humilhadas com suas dívidas, com a sua incapacidade de honrar os seus compromissos, algumas vivem preocupadas, não conseguem dormir à noite por conta de tantas dívidas, meu Deus, ajude essas pessoas, arranque-as dessa situação, ó Deus, que o Senhor possa operar grandes milagres que venham ser testemunhados aqui, para honrar e glorificar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e tudo, tudo, tudo que acontecer aqui, ó Deus, que sirva para tua honra, para tua glória, e eu quero nesse momento encorajar, estimular você a depositar toda a sua fé, toda a sua esperança, confiança de que Deus vai agir em seu favor, Deus vai operar milagres na sua vida, Deus vai fazer o impossível acontecer, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, mas acima de tudo, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer a você, independente do que aconteça, é bom que você saiba, que você tenha certeza disso, Deus te ama, te ama de uma forma que nós não conseguimos entender, te ama de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que Ele pudesse pagar no meu e no teu lugar, uma dívida que ao ser humano era impagável, Jesus morreu na cruz para pagar a nossa dívida do pecado, e para nos conduzir a vida eterna, a salvação eterna, e aqui está uma das maiores demonstrações de amor de Deus por você, não bastasse Ele gerar vida, Ele também te conduz a vida eterna, eu sei que nesse momento há muitas pessoas agora, entrando nessa corrente de oração, apresentando seus pedidos, e eu quero estimular você que apresente mesmo, diga o que é que você quer receber de Deus, escreva aqui nos nossos comentários, enquanto você vai escrever, já aperta aí o like, o joinha, assim você nos ajuda a expandir cada vez mais o canal, e alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus, eu quero agora, me colocar diante de Deus, e quero convidar você para juntos formarmos uma poderosa corrente de fé, de oração, vamos orar? Deus maravilhoso, de graça, bondade, infinita misericórdia, eu me alegro em saber que a tua misericórdia já está se renovando sobre cada vida, sobre cada pessoa que está agora em oração, eu me alegro em saber que o Senhor ouve a nossa oração, eu me alegro em saber que tu és um Deus bom, poderoso, gracioso, maravilhoso, e que é também um Deus perdoador, porque eu sei que há pessoas que me acompanham agora que sentem-se acusadas, algumas até oprimidas, perturbadas, pelo peso do pecado, pela acusação do acusador de nossas almas, e eu quero pedir, meu Deus, conhecendo cada vez mais a tua palavra, observando que tu és um Deus de graça, de poder e de misericórdia, observando que tu és um Deus que não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento, eu apresento essas vidas que se sentem oprimidas, acusadas, que o Senhor possa liberar perdão sobre essas vidas, meu Deus, e que elas possam acolher esse perdão, que elas possam sentir a tua presença. Pai querido, eu apresento também as muitas causas que estão sendo anotadas aqui nos comentários, há mães pedindo pelos seus filhos, pais pedindo pelos seus filhos, pessoas precisando de libertação, há pessoas oprimidas, há pessoas que não estão conseguindo encontrar tranquilidade, e em tudo que elas colocam a mão parece que dá errado, meu Deus. Pai querido, libera, para essas pessoas, uma bênção que possa libertá-las de todas as amarras, pessoas que foram vítimas de trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, de inveja, que essas pessoas possam agora sentir-se livres, porque eu sei que a palavra do Senhor liberta, a palavra dele nos diz, conhecereis a verdade, e a verdade e a verdade vos libertará, e a grande verdade é que Cristo se manifestou entre nós, um Deus se fez carne e habitou entre nós, e ele veio para o que era seu e o seu não recebeu, mas a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, e a essas pessoas o nosso Deus liberta, nenhuma opressão tem o direito de ficar sobre você, nenhuma maldição, então, receba libertação agora, por meio de Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, receba sobre você essa palavra que te liberta de todas as amarras, de toda opressão, de toda maldição, de todo trabalho, de toda inveja, seja livre em nome de Jesus, meu Deus, eu agora apresento diante de Ti as muitas pessoas que estão sofrendo enfermidades, seja no físico ou na alma, pessoas que vivem uma vida, Pai querido, de dor, algumas com um desconforto tremendo, não conseguem nem descansar à noite, passam noites às vezes com dores, pessoas com problemas na coluna, não conseguem descansar, pessoas com insônia, não conseguem pegar no sono, pessoas com enfermidades, Pai querido, nos mais diferentes lugares em seu corpo, eu sei que tudo te é possível, meu Deus, eu sei que o Senhor usa médicos, remédios, terapeutas, mas o Senhor também age no sobrenatural, Jesus nos mostrou isso, Jesus por onde passou a todos ele curou, então, meu Deus, eu peço cura para essas pessoas, uma cura divina para que essas pessoas possam ter a sua fé aumentada, para que elas possam glorificar, contar aquilo que o Senhor fez na vida delas, meu Deus, em nome de Jesus, libera cura sobre essas pessoas, que elas possam já sentir-se bem, sentir, Pai querido, no seu corpo, no seu físico, uma sensação de bem-estar, que elas já possam sentir que o Senhor operou o milagre, e que elas possam testemunhar esse milagre, que aonde elas passaram, ó Deus, elas possam dizer, Jesus me curou, eu fui curada milagrosamente, Pai querido, libera cura sobre essas pessoas, libera cura sobre as pessoas que estão sendo mencionadas nos comentários aqui, há muitas pessoas, Pai querido, há muitos nomes, eu tenho observado muitas pessoas precisando de cura, Pai querido, visita os leitos dos hospitais, das UTIs, das casas, aonde houver uma pessoa enferma, Pai querido, que o seu bálsamo curador possa descer sobre elas, Pai querido, eu quero pedir também a cura profunda das crises da alma, das enfermidades que atormentam o intelecto, o psicológico, a mente, Pai querido, há muitas pessoas que não conseguem descansar, pessoas oprimidas na sua alma, algumas foram feridas, maltratadas, estão com a alma machucada, meu Deus, em nome de Jesus, venha para curar essas pessoas agora, cura, meu Deus, Pai querido, em nome de Jesus, eu também peço cura para aqueles que foram desenganados pela medicina, eu sei que nada te é impossível, por isso eu apresento essas pessoas, ó Deus, apresento essas pessoas pedindo a cura delas, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, honrado, dignificado, aonde elas estiverem, Pai querido, elas possam testemunhar quão grande milagre o Senhor operou na vida delas, meu Deus, eu apresento também as muitas pessoas que estão com problemas financeiros, enfrentando terríveis crises financeiras, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão desempregadas e precisam urgentemente de um recurso financeiro, eu sei que tu podes fazer milagres nesta área, o Senhor já fez tantos na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu conheço, o Senhor enviou provisões, ó Deus, envia na vida dessas pessoas, agora eu te peço, em nome de Jesus, que elas possam ser surpreendidas com uma provisão do céu, levanta pessoas, ó Deus, com um coração sensível, que saiba ouvir a voz do teu Espírito e que possa ir de encontro ao necessitado, meu Deus, em nome de Jesus, olha para cada uma dessas pessoas, ó Deus, algumas estão sendo humilhadas com suas dívidas, com a sua incapacidade de honrar os seus compromissos, algumas vivem preocupadas, não conseguem dormir à noite por conta de tantas dívidas, meu Deus, ajude essas pessoas, arranque-as dessa situação, ó Deus, que o Senhor possa operar grandes milagres que venham ser testemunhados aqui para honrar e glorificar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e tudo, 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 tudo que acontecer aqui, ó Deus, que sirva para tua honra, para tua glória, assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Por favor, me ajude a espalhar esta oração, não te custa nada, basta compartilhar, compartilhe aí com muitas pessoas, aperta no gostei, inscreva-se no nosso canal e que você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus em nome de Jesus.